Vamos falar sobre 21 dicas para chegar à meta para novos pilotos de competição. Esta informação fui buscar a essa grande enciclopédia que é a revista Cross Country. Segundo eles, se há um conselho que todos os especialistas dizem, e perguntaram a vários campeões nacionais, campeões europeus, campeões do mundo, e até ao melhor lado da praia, foi este. Antes de começares a correr, chega primeiro à meta. Pelo caminho aproveitaram para juntar muitas dicas sobre como aproveitar as competições e nos preparar bem. Estão então aqui resumidas 21 verdades na competição. A maioria das pessoas não está lá para ganhar. A maioria dos pilotos voam competições porque querem voar com amigos, aprender, divertir-se e descobrir novos lugares. Apenas alguns dos que lá estão é que estão para ganhar. Todos gostam que lhes seja perguntada a sua opinião. E estar uma semana com muitos pilotos que pensam como tu é uma experiência de aprendizagem. Pergunto aos prós lá do sítio, como foi o teu voo? De certeza que eles irão partilhar com satisfação o que aconteceu, o que fizeram durante o voo. A preparação compensa. Tu voas melhor se estiveres preparado. Começa antes de ir. Compre um mapa, explora o Google Earth, vê track logs online, vai uns dias antes, ou vai a uma competição num lugar que já conheças. Pesquisa as mangas que já foram feitas antes, que provavelmente vão ser feitas novamente. O conhecimento do local ajuda. Vais relaxar muito mais o teu voo se soubesse o que está para baixo de ti. Se estradas, caminhos de ferro, se há zonas de exclusão aérea, como podes voltar à aterragem. Estuda track logs para encontrar zonas de afundamento, onde o pessoal aterra mais. E também onde estão as térmicas locais, que é onde o pessoal sobe. E depois relaciona o track log com aquilo que está no terreno. A melhor asa é aquela que tu gostas. Vais voar melhor numa asa em que tu estás confortável. Com um arnês que tu estás habituado. Não faças alterações ao teu equipamento antes de uma competição. Tens de saber que o teu equipamento funciona e que podes confiar nele. A tecnologia pode dar cabo do teu voo. Pedir a alguém que te mostre como funciona o teu computador de voo dez minutos antes da janela abrir, não fará com que faças a mim. E eu pensei, porque durante anos tive pilotos que após o briefing me vinham perguntar com o aparelho na mão como faço isto, como mudo aquilo. E alguns pilotos eram sempre os mesmos. Todos os anos. Nesse momento só queres saber estar concentrado no voo que se avizinha. Não que nos venham perguntar coisas. Informa-te mais sobre o teu rádio, o teu GPS e outros instrumentos antes de ires para a prova. Pede ao guru de tecnologia para te ajudar num momento apropriado. Não quando se estão a equipar. As baterias são baratas. Não estragas um voo pelo custo de um novo conjunto de baterias. Usa baterias novas ou recarregadas. Carregar sempre os equipamentos nas vésperas à noite. Em lazer facilita um pouco. E já me tramei por causa disso. Mas em competição não facilita. A desidratação pode estragar tudo. Tu podes ter que estar numa descolagem quente ventosa e exposta por muito tempo. Usa chapéu, mantém-te à sombra hidrata-te. No ar podes perder a concentração rapidamente se não beberes e isso significa que aterrarás cedo. Procuro uma maneira de beber e fazer xixi durante o voo. Eu levo água para beber molhar a boca em voo. Bebo um pouco bochecho para umedecer a boca e cuspo parte de fora para não encher a bexiga e ter que aterrar por causa disso. Isso é uma tática que eu uso. Definir os teus objetivos ajuda. Ter um objetivo realista significa que tu vais para casa feliz. Não definas tipo ganhar a todo custo. Define qualquer coisa antes como fazer gol bater o teu recorde pessoal voar durante duas horas, por exemplo. Escolhe um objetivo que se adapte a ti e ser honesto contigo e vais sentir uma grande satisfação quando der certo. Mas não te batas se isso não acontecer. Como já referimos a competição pode ser muito frustrante. Se sentires isso avalia-se se estás a definir os teus objetivos muito além das tuas capacidades ou se o equipamento não te permite chegar a esses objetivos. O importante é ser realista. e isto de ser muito frustrante eu posso falar na primeira pessoa já me senti muitas vezes frustrante neste nas competições. Eu acho que na altura agora pensando bem era o equipamento que não me deixava permitia chegar aos objetivos. Desde que me dei dada fui. Tu vais pagar pelas noitadas. O lado social das competições é muitas vezes ótimo especialmente se o tempo estiver mal. Fica acordado até tarde e vais sofrer no dia seguinte. Controla a bebida certifica-te de dormir um pouco. Há uns anos atrás víamos nas competições o pessoal que fazia grandes noitadas nos copos nas discotecas claro ficaram com muitas histórias para contar. Nos dias de hoje há na mesma folia mas até uma certa hora. Quem quer ganhar quem quer cumprir com os seus objetivos dorme pelo menos oito horas. O pássaro madrugador apanha a minhoca. As competições começam cedo por isso levanta-te mais cedo do habitual. Toma o pequeno almoço adequado troca as baterias enche a tua garrafa de água e está no briefing matinal a horas e preparado para subir. O transporte para a descolagem por vezes pode levar muito tempo então marca o teu lugar no transporte e depois relaxa. Como eu vivo como uma campeã desde sempre que o pequeno almoço dela em competição para além do normal inclui sopa. Muitas vezes às nove da manhã então eu também como sopa de manhã e isso permite-me estar saciado durante grande parte do dia. Assim que chegamos ao secretariado cedo ficamos à espera das carrinhas e marcamos logo o nosso lugar. Pilotos inteligentes preparam-se primeiro. Na descolagem ocupa o teu lugar e prepara o teu equipamento o mais rápido possível. Até podes ter uma longa espera mas é muito melhor estar descansado do que a correr no final. Outra vantagem de marcar o lugar na carrinha cedo é poder escolher a carrinha e escolhe a carrinha que sobe primeiro para a descolagem. Isto vai permitir que possas escolher o local na descolagem que tu queres e ter tempo para preparar o teu equipamento sem ter mais pessoal em cima de ti. Ouvir é subestimado. Toma atenção no briefing na descolagem. As mangas podem ser difíceis de entender especialmente em relação aos horários de partida e balizas. Toma nota em papel das instruções. A manga os horários de aterragem as frequências de rádio os números de telefone cada elemento da manga é crucial. Tu não serás o primeiro piloto que chegou ao golo mas enrou na partida e ficou com zero pontos por causa disso. Toma atenção e tenta perceber o que estão a dizer e em caso de dúvida não tenhas medo de perguntar. Como já foi referido antes desde que não seja antes da descolagem toda a gente gosta de ajudar. Mapas em papel nunca morrem. E a Silvia está sempre a dizer isso. Como preparaste o teu kit cedo após o briefing terás algum tempo para estudar a rota no teu mapa. Discuta com um amigo procura diferentes opções e planeia a tua abordagem. Se alguém já voa essa manga antes fala com ele. Mesmo que não haja mapas em papel há mapas digitais há um mapa no placar do briefing. Fala com os elementos da tua equipe ou clube ou mesmo outros pilotos para visualizarem a manga. tu deves estar no ar e quando a janela abrir se tu vires que dá para subir descola e vai voar. Tu ficarás muito mais feliz olhando para o pessoal lá de cima do que na descolagem a olhar para cima. Voar meia hora antes da abertura da hora da partida permite que tu relaxes. Sintas o teu equipamento e entres no dia. Descolar minutos antes do início e lutar para recuperar o atraso é excessa. Chegar alto é fundamental. Fica alto antes do start. Arrancar baixo só vai dificultar o teu dia. Quando a corrida começa os grupos formam-se naturalmente e se esta é a tua primeira competição não te preocupes em ficar com o grupo na frente. Voa a manga e encontra o teu ritmo. Tu vais naturalmente encontrar pilotos do mesmo nível. Fica com eles e isso torna as coisas mais fáceis. Agora tu estás a voar em grupo. Bons pilotos ajudam-se uns aos outros. Um bom grupo é uma equipa trabalhando em conjunto para encontrar os melhores núcleos e subir rapidamente abrindo quando em planeio para cobrir mais áreas na procura das térmicas. Desta forma o grupo move-se mais rápido do que um lobo solitário. chegar ao golo é mais importante do que a velocidade. Chegar à meta em duas horas é melhor do que aterrar a um metro de distância em 60 minutos. Para as tuas primeiras competições aborda a manga como uma rota de XC e esquece as corridas porque isso simplesmente vai te colocar no chão mais cedo. Basta voares a rota. Se levares 4 horas e fores o último a chegar e daí? Tu conseguiste? Consistência é a chave. Chega à meta todos os dias e tu automaticamente subirás ao topo da classificação. Portanto, voa de forma consistente calma e segura mantém-te com o teu grupo evita arranques desnecessários e garante-se sempre uma margem de erro. Observa os outros e vê o que eles estão a fazer mas não os sigas cegamente eles podem saber menos do que tu. A exaltação do golo é real. Eu posso chegar daqui. Os melhores pilotos do mundo já foram para o chão por causa deste pensamento. Está preparado porque vai-te acontecer. Mantém-te focado e tem paciência. Descer em espiral na meta é muito melhor do que marrecar antes da meta. O melhor piloto é aquele que se diverte mais. É verdade. Nunca te esqueças que é para isso que tu estás lá. A questão é te divertir e muito. E se te preparares bem se te sentires confortável e te mantiveres calmo então voarás naturalmente bem e isso significa que a diversão é toda tu. Encontramos-nos na próxima competição. Até a próxima. Tchau. Tchau.